Amanhã vou fazer arroz frito que aqui chama fried rice. Significa arroz frito traduzindo. Vou ensinar amanhã. Bem fácil. Precisa de carne de lata. Normalmente você corta em cubinhos e frita no fogo, na frigideira. Mas porque eu não tenho muito espaço, aí eu vou fritar aqui assim e depois que fritar eu vou cortar. Enquanto isso daqui vai fritando, eu vou dourar cebola, alho, ali, que é para não perder tempo, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo, mas pode fazer em duas panelas se o fogão é grande. Aí eu acho que carne de lata aí, que dê para amanhã fazer isso, eu ia dizer, eu ia faria com mortadela ou fiambre, porque fiambre é mais duro, né? E porque que tudo é mola e vai se pedaçar. Tá vendo como é durinho? Aí frita cebola e o alho primeiro, aí frita isso aqui um cubinho, o mix de verdura. Eu vou buscar ainda, eu não sei se tá na geladeira daqui ou nada lá. Pior que eu não tenho nem como puxar a pasta, vou ter que fazer de metade em metade. Eu pensei que no vídeo amanhã eu ia entender melhor. Pronto, mãe. Esse menino ama o ovo. Quando vem um ovo faz o barulho do pássaro. Aí toda vida que eu amo, faz o barulho para a vovó ver. Faz deitinho. Faz deitinho. Vai. Faz para a vovó ver. Não tá ali vendo não, vai ver aqui. Faz. Faz. Ele quer olhar. Faz. 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 Quá, 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 quá. Ah. Quando pede, não faz. Ó. Fritei lá a carne de lata. Aí cortei em pedacinho. Fritei a cebola e o alho. Tá vendo aqui embaixo? Fez cebola e o alho, isso aqui. Agora ele tá fazendo. Fritei a cebola e o alho. Aí essas verduras aqui, nós compramos um pacote misturado. Vem tudo junto, só que é cru e vem congelado. Aí eu cozinhei, coei e botei aqui dentro. Aí aqui tá a carne de lata, o óleo, o alho e a cebola. Alho, cebola, carne de lata e a mistura de vegetal. Aí a senhora pode usar o milho e a ervilha de lata. E essa, isso aqui é vagem, né? Não precisa ter isso aqui, não. Se a senhora quiser, pode botar repolho. Pode, é... Como é que fala o nome? Aqueles cogumete de lata. Pode botar até palmito. Repolho. Deixa eu ver o que mais. Aí eu tô botando coentro e cebolinha. É uma mistura de coisas. Geralmente é o que tiver em casa. Mas normalmente é isso que a gente bota. Carne de lata, alho, cebola, milha, ervilha e vagem. Aí quando tem, a gente bota repolho, bacon, coentro e cebolinha. Aí tá aqui assim, eu vou jogar arroz dentro. Aí eu vou fritar o arroz nessa mistura. Ih, tu pegou esse daqui da onde? Esse aqui é cru, gente. Porra, o menino pegou o ovo daqui? Pode não. Pegou o ovo aqui da bandeja e deu a benício. Ah, senhor. Que menino danado, viu, maninha? Aqui, meu filho, não pode tirar o olho, não. Tirar o olho. Quebra esses ovos tudo, hein? Mas aquele ovo ali que ele tá é cozinhado. Eita, Rojão. Ó, não tem como fazer as corras, gravar as corras não com esses meninão. É assim. Por isso que não quebra, por isso que eu dei aí. Eita, agora eu não sei qual é o cozinhado e qual é o cru. Ó, aí frita o arroz. Eu dei por uns 10 minutos. Pra esquentar, né? E ficar frito. Aí, ó, eu quebrei 4 ovos. Aí eu vou botar aqui. Sim, lembrando que o arroz é dormido. É o arroz do dia de antes. Arroz véio. E o arroz, quando fizer o arroz, não bota sal. Porque vai botar molho shoyu. Molho shoyu já é salgado. Não bota sal em nada aqui. Tudo que eu tô fazendo, eu não botei sal em nada. Nem o arroz que eu cozinhei tem sal. Tem que lembrar disso. E não botar sal em nada. Porque o molho shoyu já dá o sal de tudo. É muito salgado o molho shoyu. E carna de lata também, né? Aí vou misturar aqui. Fritar pra fritar o ovo. Depois que fritar, vou colocar o coentro e a cebolinha. E depois eu boto o molho shoyu. Ó. Aí, ó. Pra senhora ver, ó. O ovo mistura no arroz todinho. Mexe. Mexe o ovo no arroz. Pra fritar tudo no arroz. Vendo? Aí, agora eu botei o coentro. Tá fritando. Aí eu vou botar o molho shoyu. Ó. Ó, como ficou bonito. Dá pra fazer com qualquer carne. Pode fazer carne de porco. Carne de gado. Frango. É... Com camarão. Não quero que for. Porque nós faz carne biota que é mais barato. Mais fácil. Ó, o molho shoyu nós não tem aqui tudo só na... Na sobra. Aí bota. Aí o molho shoyu... Eu tô achando que eu trouxe pouco. Mas... Mas... Não. Acho que dá. Pronto. Aí aqui mistura. Mistura o molho shoyu. Bem misturadinho o arroz. Prova. Ver se tá no gosto que você quer. Se quiser botar mais molho shoyu. Bota. Se não quiser. Deixa pela quantidade que botou. Mas vá botando de pouquinho molho shoyu. Porque... Pode ser que vocês não gostem, né? O sabor muito forte do molho. Mas eu gosto. Aí pronto. Aqui tá pronto. Vou deixar... Me tirar um pouco. Pra secar um pouquinho. E tá feito. Arroz frito. Aí ó. Ficou uma refeição. Eles aqui... Fazem almoço de missionário. Bota um refrigerante ou um suco. Vou receber alguém. Tá feito. Ficou uma refeição.